Fala galera do canal Cruzeiro TV, beleza? Cruzeiro define estratégia e aguarda fechamento de janelas para tentar Keno, Henrico Bruno e Tiago Fernandes do UOL. Em Belo Horizonte, reprodução atacante Keno ainda está na mira da diretoria do Cruzeiro para a temporada 2019 e o Cruzeiro ainda sonha em ter Keno no elenco em 2019. Contudo, sabe que será difícil pelo assédio do exterior no atleta que pertence ao Pirâmides, do Egito. Já houve procura de clubes da China e dos Emirados Árabes Unidos pelo atacante que se destacou pelo Palmeiras no futebol brasileiro. Sem grana para competir com esses mercados, o clube adota a estratégia de esperar o fechamento destas janelas para ter o caminho livre. Então isso se gostou inscreva no canal, se não for inscrito e compartilhe tamo junto. Sabe por que eu te sigo, ó meu Cruzeiro? Porque o tri dessa liberta é o meu maior desejo. Fábio na bola, o dedé atrás... Fábio na bola.